O acidente de trabalho foi de pequenas proporções, mas com condições suficientes que poderiam trazer consequências bem mais graves às vítimas. Os dois operários caíram de aproximadamente 3 metros de altura, enquanto trabalhavam na construção de uma laje nesta obra, na rua Feliciano Pereira Neto, no Jardim Cleópatra, em Maringá. Um dos operários sofreu apenas escoriações, enquanto o companheiro foi socorrido pelos bombeiros com ferimentos leves. Dois trabalhadores estavam trabalhando em nível elevado, aproximadamente uns 3 metros, e quebrou uma viga e caiu do andame. Um estava deambulando, o outro estava no chão, esse que estava deambulando recusou o atendimento, só houve escoriações, o outro já precisa mais cuidado e vai para o hospital. Ele está com uma suspeita de fratura em membro superior na cravícula, tratando em altura, sempre com o cinto, usando sempre o EPI correto. Segundo as vítimas, eles caíram quando uma das vigas de sustentação cedeu. A queda foi considerável e, por sorte, eles não sofreram ferimentos mais graves.